Fala player, beleza? Willzer aqui, já faz um tempo que eu não trago um vídeo, já expliquei para vocês que ultimamente aí estou focado na entrega de alguns trabalhos e também mudei de trabalho, então estou um pouco sem tempo, mas aos poucos volta ao normal. Espero que todos vocês aí estejam bem e hoje eu trago uma gameplay de Battlefield 2042, estou jogando na beta no Play 5 e a ideia é hoje a gente fazer uma gameplay, eu não tenho uma opinião formada sobre o game, joguei já bastante, estou jogando aí uns dois dias e assim, cara, é muito mais, para ser sincero, muito mais frustração do que felicidade aqui, viu? Porque o jogo não está 100%, obviamente é um beta aberto, mas confesso para ti que às vezes eu estou com uns probleminhas aqui, tudo bem que tem a minha ruindade, né? Mas vamos lá, eu vou jogar aqui, e aqui de loadout eu vou pegar M5, de secundária pistola, vou pegar granada, vou pegar aqui, vou pegar isso aqui, um lança foguetes, vamos tentar nascer em algum lugar. Então é isso aí, o jogo ele está lindo, o jogo não tem o que falar, está lindo, o legal é que você consegue criar o seu loadout durante o jogo, né? Apertando L1, você tem a opção de mudar várias configurações da arma, cara, isso eu acho fantástico, ó. Você pode mudar o tipo de munição, você pode mudar qual que vai ser a lente ali que você vai estar utilizando, tem, você chama um cachorrinho meio doido aí, o tiro já comendo aqui, ó. Battlefield é isso aí, ó, tiro de 5km e você achando que vai acertar. Aqui, o esquema de jogo é bandeira, né, é o Conquest, e vão pra cima aí vendo o que dá. Ó, 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 mano, esse jogo, enfim, é que é muito acostumado o Call of Duty Software nesse jogo aqui. Apesar de eu ter jogado o 4, cara, muito, 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 ele trouxe bastante coisa do Battlefield 4, tá? Enfim, esse jogo aqui, ninguém, ninguém salvar ninguém. Olha, só porque eu falei o cara ia me salvar, é. Então, o jogo, ele tá cheio de bug, tá cheio de bug, o bicho pegando, o bicho pegando, o bicho pegando, o bicho pegando, vamos ver onde eu tô, onde eu tô. Onde é que eu tô? Então, vamos lá pra C1. Aí, até minha mãe, ixi, ixi, mano, não sei por que eu carreguei, ah, que... Mano, eu nem sei o que me ma... Eu vou lançar foguete, velho. Deixa o bicho pegando aqui já. Ah, o cara já vai querer me ferrar aqui. Caramba, eu tô com uma munição. E morreu. Vou pegar aquela munição que é mais forte, mas ela tem menos projéteis, velho, tem menos bala. Mano, você vê, assim, que eu tô falando que é frustração, né? Eu acho que eu matei um cara só que tava parado até agora. Não mereço isso. Onde estão os caras, onde estão os caras? Cadê? Cadê o maluco? Ah! Na hora que eu ia pegar o cara, na hora que eu ia pegar o cara, acaba o jogo. É o que acontece, toda vez que você vai jogar, você tem que entrar numa sala em andamento, né? Dificilmente você vai entrar numa sala fechada. São 128 players, né? Então, pra PS4 e... Aliás, pra nova geração. Xbox Series e... Pra Playstation 5. Ah! Ó, essa aqui acabou de começar, legal. Só em uma partida, cara, que eu peguei... Deixa eu conquistar essa bandeira aqui, galera. Que eu... Que eu consegui passar no... É, ver o furacão, cara. Nossa! Deixa eu ver a câmera que eu tô. Vou pegar esse carro aqui. A galera vai ter que... Porque antes era mais fácil você reanimar, né? No 4, cara, era rapidão você reanimar. Cara, a gente tá dominando aqui. Tá dominando geral. Oh, louca. Puxa, você tá lá do outro lado, mano. É, ué. Vamos lá nascer. Vai tentar tomar, você. E aí fica essa briga de cachorro, né? Quer entrar? Vambora. Vamos lá. Aí, ó. Vamos nascer. Vai subir árvore, ô caralho! Vamos desmatando tudo, né? Oh, cara! Pegar essa truque. Matar na... Olha, facada no vácuo. Deu uma facada no vácuo ali no meninão. Mano, é fogo, cara. É... Eu não... Eu juro pra você, velho, que eu não... Eu sou obrigado a falar. Que eu não... Eu não acredito, mano. É bizarro isso. Tá uma merda! Bom, vamos pegar um... Porque aqui é onde o teammate tá. Porque aqui deve ter algum maluco. Opa, não é não, não é não. Olha, olha, olha. Safado, safado. Onde o cara tá, mano? Não vi o cara. Você não matou. Eu não matei o cara, hein? Tá vendo? Aí tem hora que não funciona, velho. Isso que me deixa ferro da vida, mano. Tá uma porra. Porra, aí vai ter que pegar... Puta, eu vou ficar passeando aqui, mano. Um tempão. E aí tem que ficar... Fazendo um cooper no meio do mato. Oh, mano. Tá, deixa eu falar, velho. Dois mil anos depois. Caramba, cadê? 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 Nossa, velho. É, esse jogo é... Frenético. Frenético. Muito doido. Caramba, que é brabo. Matei dois. Matei dois, pião. Batei mais um. Tô louco. Tô louco. Vem em mim. Tô louco. Uhul. Uhul. Eu bati a cabeça. Meu, esses aviões, cara, tá... Tá muito desequilibrado. Porque você... Dificilmente você... É... Você não consegue ter visto o teleguiado direto. Você precisa de um parceiro que vai fazer o... Que vai fazer a marcação e depois você lança o foguete. Beleza, pegamos dois aqui. Bicho, é o foguetão subindo lá, ó. Muito gostoso, velho. Os mapas estão muito interativos, velho. Ah, peguei você. Porra! Bicho, bicho tá pegando. Bicho tá pegando. Ó, tira, tira, tira. Meu Deus do céu! Ah, essa partida foi fácil até. Até joguei melhor que as outras, né? Mas mesmo assim, você vê que é um negócio meio difícil, às vezes. Outra partida aqui, galera... Ah, entrei outra partida aqui no meio, já, na realidade. Vou pegar isso aqui, ó. SMG AK-30. O resto eu não vou mudar nada. Eu vou entrar aqui na D2. Opa, isso aqui... Ixi, danos doideira, danos doideira na tela. Danos doideira, danos doideira. É lamentável. Ixi, essa aqui... Cospe bala, hein, velho? Manda a volta, manda a volta, manda a volta. Vamos jogar granada aqui, ó. Vamos jogar granada na galera. Vamos jogar granada na galera. Vamos jogar granada na galera. Morreu! O que aconteceu? Acabou a munição, velho? Porra! Ó o pau quebraram pra... Eita, porra! Ixi, não ia. Eita, porra! Mano, não mata, velho! Tem um esqueminha aqui, ó. Que dá pra fazer na torre. Nessas torres aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem esse cabo aqui, a gente sobe, ó. Depois a gente... Lá de cima a gente vai pro lado de paraquedas. Só que demora pra sumir, né, mano? A galera tem que dar uma melhorada aí no... A gente dá uma acelerada ali, ó. Eu vou querer pegar... Fazer a baguncinha lá na B. Lá no topo da torre, lá. Ixi, mano. Ixi, mano. Ixi, mano. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Corre! E morreu. Ó, essas duas aqui estão ok. Tentar defender aqui. Podia ter um furacão, né, mano? Acho que não vai ter furacão, não. Cara, a gente vai virar, hein, mano? E aí, cara, não acho ninguém, mano. Ganhamos? Perdemos ainda? Ah, tica tá, velho. Bom, comecei na partida, player. Ah, agora sim, hein. Ah, morre! Cara, eu ia ficar muito bravo, cara, se eu morresse. Tio é... Tio não é tão ruim assim, não. Não. Cadê, galera? Pegamos, pegamos. Meu time é muito bom, velho. Deixa eu passar uma bazuca aqui, vagabundo. Se eu ia sofrer. Cuidado aqui que o negócio tá congelando. Nitrogênio. Oi! Faleceu. Ó, dificilmente... Ó, ó, ó. Ó, ninguém te cura, velho. Você vai agonizar até o fim, cara. Até o inimigo ter mais piedade. É a verdade. Ó, o cara tava com meia-vida, velho. Morreu! Ixi, mano. Tá dando um shoot. É uma merda! Olha isso, mano. Cara, matei, velho. É, tá bom. Olha isso, velho. E nem na cabeça eu acertei. E nasceram uns... Eu não vi aqueles dois, viu, mano. Vi um só. Os outros dois eu não vi, não. Não vou mexer em nada, não. Eu tô brabo. Eu vou na minha mesmo, velho. Ó, mata. Não mata. Eita, não. Isso tá todos os olhos. CPF cancelado. O cara parado eu mato, velho. Ah, um furacão, velho. Olha aí, só um furacão, mano. Pega! Ah! Conseguimos pegar o furacão aqui, ó. Nossa, velho. Nossa, nossa. Vamos pôr do furacão aqui, ó. Aqui tem coragem. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Nossa. Ha, 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 velho. Sai, sai, sai. Cadê o paraquedas? Não, não, não. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Nossa, velho. Olha isso. Que louco. Onde eu tô? Não, 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 não. Não, não. Eu tenho que voltar pra cá, pô. Tenho que voltar, senão eu vou morrer. Isso, 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 isso. Nossa, onde eu tô, velho. Olha que animal, mano. Não, essa questão climática aqui dá um negócio no jogo, né? Mas, opa, sai. Volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Volta pro mapa, desgraça. Volta, senão eu vou morrer. Morrer. Dá um negócio diferente, né? Ah, que é igual um boneco. Aí, beleza. Deu pra ver como que é o furacão tu for um tornado, que seja lá. Olha, mas olha que legal, velho. De longe. Falou que é brabo. O negócio é bem feito, hein, mano. Tá da hora lá o bagulho, o bicho pegando lá. Ah, já era, né? Tem nem o que fazer mais. Mas, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Aquilo que eu comentei, o jogo, tá um jogo bonito. Mas, assim, cara, tem que melhorar muita coisa no meu ponto de vista, tá? Assim, eu joguei muitos... Eu joguei e comecei a jogar Battlefield antes de Call of Duty. E esse jogo aqui tem muito que melhorar, tá bonito. Tem algumas mecânicas novas. Tem algumas novidades, enfim. Os gráficos, nova geração. Mas, cara, para por aí. O jogo, eu acho ele muito travado, né? O controle. O jogo não tá dinâmico. Você morre. Cara, ninguém te salva. Deploy demora. Você vai sair num lugar lá do outro lado. Não tá dinâmico. Beleza? Mas, enfim. Eu acho que tem muito pra melhorar. É uma versão beta. Então, vamos torcer para que melhore aí. Para que a gente consiga se divertir. Beleza? Player, vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e... Fui! Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever.